O cachorro já mordeu oito pessoas. Deixa eu filmar o cachorro agora. O cachorro já mordeu oito pessoas. Faz oito anos que ele não vê o cachorro. O cachorro é brabo. Tá isso, vem. O cachorro é muito brabo, é muito brabo. Agora, será que o cachorro vai lembrar dele, cara? O cachorro morde até a sombra. Eu não sei, cara. Eu acho que não. Tá isso, quieto. Quieto, tá isso, quieto. Tá isso, quieto. Sai pra lá. Sai pra lá. Tá isso, sai pra lá. Ele é muito brabo. Ele é muito brabo. Ele é pastor alemão com lobo. Quer ver? Conversa, conversa primeiro. Senão ele te morde, hein? Taisão. Será que ele vai lembrar? Taisão. Vamos ver se ele vai lembrar. Vamos ver se ele vai lembrar dele. Faz oito anos que ele me deu o cachorro. Nunca mais vi o cachorro. Ele criou o cachorro desde pequeno. Eu vou sair aqui, ó. Desce aí, vamos ver. Tá com medo dele ou não? Não. Hã? Taisão. Cadê o Taisão? Cadê o Taisão? É o Taisão. É o tio Tony. É o tio Tony, Taisão. Oito anos. Aqui, ó. Que coisa linda. É o Taisão. Lembrou. Ele lembrou, cara. Ele lembrou, cara. Criou ele quando era pequeno. Faz oito anos que ele não vê o cachorro. O cachorro já mordeu oito pessoas. Não mordeu ele, cara. Lembrou dele. O cachorro lembrou, cara. Eu não pego esse cachorro. Você não tem coragem. Ele morde mesmo, cara. Ele criou o cachorro quando o cachorro era pequeno, cara. Faz oito anos. Faz oito anos que ele me deu o cachorro. Me deu grande já. É. Obrigado.